Bom, então tá aí, esse aí é o primeiro momento aí da volta da Bia, Ruivinha eliminada, né, e enfim, acho que vou mostrar mais um vídeo antes da gente começar a soltar aqui os vídeos da cabine, mostrando mais reação, que tem mais reação da galera aí com essa volta da Bia, beleza, a Deolane quebrou um pouco a cara ali com a volta do André e tudo mais, ela tinha certeza que o André não voltaria, tava ontem falando um negócio de Deus, que o fato do André não ter ganho ao fazendeiro foi Deus que fez isso e aquilo, eu acho muito errado quando a gente começa a colocar Deus no meio das coisas e aí hoje, né, já caiu do cavalo, o tom foi maior pra Deolane nesse sentido, né, mas já volto a ficar feliz com a volta da Bia, e é isso, até o próximo vídeo, deixa o like.